Oferecimento! Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Pela Kamane, é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo, clica aí. Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, vocês já ouviram falar sobre Move to Earn? Ou seja, ande para ganhar? Isso mesmo, ande para ganhar. Esse é um novo aplicativo StepN, e no vídeo de hoje falaremos a respeito do jogo. StepN é um novo aplicativo focado em atividade física do estilo corrida, e que é bastante criativo. O token de governança do jogo é o Green Metaverse Token, ou GMT, e esse token vem surpreendendo o mercado de criptomoedas e ignorando as oscilações no preço do Bitcoin e registrando mais de 20 dias interruptos de alta. O criptoativo foi lançado na Binance dia 8 de março e de lá para cá foram dias seguidos de alta com a criptomoeda chegando a registrar mais de 86% de alta em apenas um dia. Os investidores que compraram o criptoativo durante o Binance Launchpad, sistema de lançamento de tokens da Exchange, já comemoram uma alta que passa de 10 mil por cento, já que o token foi disponibilizado pela Exchange ao preço inicial de 0,01 centos e chegou a bater mais de US$ 2,20 em 30 de março. Ele une NFTs e criptomoedas dentro da rede Solana. E bom pessoal, dando uma conferida aqui no site, vemos que o aplicativo está disponível tanto para Android e iOS e descendo aqui a gente encontra algumas informações sobre o projeto, como a compensação de carbono, a quilometragem que as pessoas já percorreram nesse aplicativo e a sua comunidade, membros do Discord e seguidores do Twitter. Eles também mostram o roadmap, que consiste basicamente na trajetória que o projeto já fez e quais são os seus planos a serem executados. A próxima atualização vai ser um upgrade na carteira e uma integração multi-chain, porque atualmente está na rede apenas da Solana, como eu mencionei inicialmente. Mais pra frente dá pra ver que vão ter um sistema de quests, o que eu achei bem bacana pra falar a verdade, porque vai trazer um ar de mais desafio, mudando um pouco da dinâmica do jogo. Aqui, onde esse aplicativo já foi mencionado, aqui os seus desenvolvedores, alguns conselheiros do projeto e aqui alguns apoiadores do projeto e veja a Solana aqui. E como você pode jogar esse game? Você pode baixar o aplicativo na Play Store, caso seja como eu que uso o Android e fazer o cadastro. No aplicativo você pode escolher onde quer receber o código de verificação e no caso eu escolhi receber pelo Telegram e ele vai te jogar num grupo do Telegram. Esse, por sua vez, vai te dar o código de acesso que vocês podem consultar por aqui. E a partir daí você pode validar o uso do aplicativo e ele ficará disponível pra você. Esse cadastro, pessoal, abre e fecha constantemente e eu acredito que seja pela grande busca. Então, voltando ao jogo, você pode escolher esses quatro tipos de NFTs. Um é mais indicado pra caminhada, veja que ele faz de 1 a 6 km por hora. Esse outro para passos mais rápidos, veja que ele vai de 4 km a 10 km por hora. Esse seria para corredores e esse aqui seria um geral, pois veja que ele vai de 1 a 20 km por hora. Cada NFT está sendo negociado, em média, pelo menos até a gravação desse vídeo, por cerca de 9 só. E vale lembrar, pessoal, que muita gente está entrando nesse jogo que tem tudo pra bombar. Inclusive, a Binance está suspendendo saques de Solana devido à grande quantidade de pessoas fazendo isso. Aqui também está disponível o Light Paper, caso você queira dar uma conferida sobre o que é o Step In, sobre como eles ganham dinheiro. E aqui, de acordo com o Tokenome, que no aplicativo você pode comprar o NFT e participar do jogo ou alugar um NFT e dividir com o dono 30% dos ganhos e você que fez a atividade sai levando 70%. E bom, pessoal, comenta pra gente o que vocês acharam desse novo estilo de game que se utiliza de atividade física que, além de te pagar de certa forma, te dá um estímulo pra fazer a prática dessas atividades como corrida. Ficamos por aqui e até mais!